Olá pessoal do canal, bom dia para todos os inscritos aí, estão chegando, que visita o canal. Pessoal, estou aqui na praia de Atalaia, dando aqui uma veriguada e dar uma conferida nas redes sociais, que estava acontecendo aí, nas reportagens, e vim aqui conferir a praia. Hoje são 23 de novembro de 2019, e estou aqui na praia, e já percorri um pouco da praia aqui, já até aprendi moça, e a praia está apta para o banho. Então quem quiser vir para a região aqui de Luiz Corrêa, onde é a praia mais popular, né, a praia mais popular aqui do nosso litoral piauiense, é a praia de Atalaia. Então você pode vir, está apto para o banho, pode vir conferir, pode vir banhar, pode ficar à vontade. Então, só reforçando aí a pergunta de algumas pessoas que me perguntaram, e pedi para me fazer aqui essa pequena reportagem. Então eu estou na conferida aqui, já conferi a praia, e ela está apta para o banho. Vocês podem ver algumas pessoas passeando essa manhã, né, e é isso aí pessoal. Você pode vir, pode vir, pode ficar à vontade aqui, pode vir tomar sua cerveja, passear com seus filhos e tudo, pode tomar seu banho. E a praia de Atalaia, a praia de Peito de Moça, a praia de Macapá, a praia de Coqueiro, está tudo legal. Ok pessoal? Um abraço para todos aí, se inscreva no canal, deixe seu like. E aí E aí Obrigado.